Resolução do primeiro teste do ano letivo 2021. De acordo com o enunciado, solicitava-se que se considerasse a estrutura representada na figura e fossem respondidas às duas seguintes questões, aplicando o método de diagrama retomar simplificado. Em primeiro lugar, avaliar se para a solução de armadura apresentada seria possível aplicar a sobrecarga especificada, naquele caso uma sobrecarga de 20 kN por metro, e se para a sobrecarga máxima aplicável à estrutura se representassem os diagramas de tensões e distensões na retura. Portanto, a estrutura é uma consola com um levão exagerado de 5 metros, com duas cargas atuantes, uma carga de 10 kN por metro de caráter permanente e uma sobrecarga de 20 kN por metro, e a viga era uma viga de 70 cm de altura, com 30 cm de largura, e armada com 4 diâmetros de 20, no que diz respeito à armadura principal, já que sendo uma consola a secção condicionante é a secção de encastramento e o momento será negativo a exigência de colocação de armaduras em cima. Quanto aos materiais, a viga está executada com um C-2025, um S-500, e tem um recobrimento de 3 cm. Sendo dada a armadura da secção, está-se perante um problema de análise, ou seja, é conhecido a S e pretende-se avaliar a capacidade resistente da secção, ou seja, pretende-se determinar o MRD, e impõe-se que o problema seja resolvido utilizando o método do diagrama retangular simplificado. Relativamente aos dados do problema, a secção apresenta um betão C-2025. A tensão de cálculo, sabemos que a dada é igual à tensão característica a dividir por 1,5, pelo que, neste caso com C-20, a tensão característica é 20 MPa, o que dividido por 1,5 resulta numa tensão de cálculo igual a 13,3 MPa. Quanto ao aço, o aço é um S-500, onde a tensão de cedência de cálculo é dada pela tensão característica dividida por 1,15, sendo a tensão característica igual a 500 MPa, resulta numa tensão de cálculo de cedência de 434,8 MPa. A armadura, dada, resistente, são 4 diâmetros de 20, pelo que a armadura, recorrendo a uma tabela, se obtém, que é equivalente a 12,57 cm². Trata-se de uma secção retangular com uma largura de 30 cm. E, relativamente à altura útil, sabemos que a altura útil pode ser estimada ou corresponde à altura da secção menos o recobrimento, menos o diâmetro do estribo, menos o diâmetro longitudinal sobre 2. O recobrimento é dada e é igual a 3 cm, a altura da secção são 70, o fio do estribo são 6 mm, o varão longitudinal são 20 mm, pelo que isto resulta numa altura útil aproximadamente igual a 65 cm. Passando ao cálculo da força resistente da armadura, ela é dada pelo produto da área de armadura pela tensão de cálculo de cedência do aço, são ambos conhecidos, pelo que, efetuando o produto, resulta uma força máxima aplicável à secção de 546,5 kN. Quanto ao momento, já sabemos que o momento é um binário, é uma força vezes um braço, logo, se estamos perante um problema em que a força de compressão vai ser igual à força de tração, a força de tração está determinada, a força de compressão sabemos que é o resultante do bolbo de compressões no botão, esse bolbo tem um formato paralelipipédico, cujo volume será 0.8x, posição da linha neutra, vezes b, largura da secção, vezes fcd, tensão de cálculo do botão, onde, substituindo os valores, a única variável que desconhecemos é a posição da linha neutra, resulta uma força global igual a 3.192 vezes x. Como sabemos que o binário, as forças são iguais, a força de compressão é igual à força de tração, isto permite-nos efetuar o cálculo da posição da linha neutra, efetuando aquela igualdade de 3.192x ser igual a 546,5, onde resulta um x igual a 17 centímetros vírgula 1. Obtido este valor, convém desde já verificar a ductilidade da solução, ou seja, qual é a extensão na armadura. Sabemos que tal pode ser avaliado pela relação da posição da linha neutra face à altura útil, pelo coeficiente k, o que para esta secção resulta igual a 0.263, que é maior que 0.259, de onde podemos concluir que se trata de uma rotura condicionada pelo botão, o botão estará com uma extensão de menos 3.5 por mil, mas como este k é inferior a 0.5, podemos afirmar que a extensão no aço será superior a 3.5 por mil, logo terá uma rotura ductil, mesmo não tendo uma extensão máxima igual a 10 por mil. Podemos, então, conhecido o x e garantido que se trata de uma rotura ductil, passar ao cálculo do braço, do binário, e o braço é d menos 0.4x, de onde, substituindo, resulta um braço de 0.58 metros, pelo que o objetivo, para já, desta parte da resolução, será determinar o momento resistente da secção, se conclui que o momento resistente será a força vezes o braço, de onde resulta um valor de 317,8 kNm. Portanto, este é o máximo momento que a secção do encastramento da consola consegue suportar. Portanto, resistindo a secção do apoio, um momento máximo de 317,8 kNm, e tratando-se de uma consola, passemos, então, agora, ao cálculo de qual é o momento de atuante, ou seja, associado às cargas aplicadas. Este é o modelo de cálculo da estrutura, portanto, duas cargas uniformemente distribuídas na consola. Sabemos que a carga será a combinação das cargas permanentes com as sobrecargas, sendo os fatores de combinação dados igual a 1,5, e sendo as cargas uma de 10 e outra de 20, de onde a carga aplicada é 45 kNm. Sabemos que o diagrama de momentos vai ser parabólico, sendo o máximo na secção do encastramento I igual a PL² sobre 2, de onde, fazendo a substituição, sendo o vão 5 m, resulta um momento máximo no encastramento de 375 kNm. sendo o momento de 375 kNm superior ao máximo resistido pela secção do encastramento, que é de 317,8, podemos dizer que não é possível aplicar esta carga à viga sem que ocorra a ruptura antes da secção. Passando à linha B, em que se pede a representação do diagrama de tensões para a situação de máxima sobrecarga admissível, o que acontece é que a máxima sobrecarga que se pode aplicar há de ser tal que nunca poderá conduzir a um momento superior a 317,8. Portanto, seja qual for essa sobrecarga, o máximo momento que poderemos ter na secção do encastramento são de 317,8. E, para este momento, já sabemos que a extensão no botão é de 3,5 por mil. Não obtivemos ainda, não calculámos ainda qual é a extensão na armadura, mas ela resulta, pela regra 3 simples, pela expressão aqui apresentada, onde, fazendo os cálculos, se é conduzido a uma extensão na armadura de 9,8 por mil, ou seja, quase a 10 por mil, que confirma o que já tínhamos dito, que o aço estaria detalhamente na extensão. Passando à representação do diagrama de tensões e de extensões. Temos, assim, que, no que diz respeito ao diagrama de extensões, sabemos que a extensão no aço no botão é de menos 3,5 por mil. Se é dado, ou obtivemos, por cálculo, a posição da linha neutra, que é de 17,1 centímetros, e, portanto, podemos traçar o diagrama de extensões, o que conduz a uma extensão na armadura de 9,8 por mil. Este diagrama de extensões vai dar origem a um diagrama de tensões, em que as tensões de tração estão todas instaladas na armadura, e a armadura estará na cedência, ou seja, apresentará uma tensão igual a 434,8 megapascais. Tendo nós resolvido, pelo diagrama do método, pelo método do diagrama retangular simplificado, o diagrama de tensões no botão será retangular, e vai até uma profundidade de 0,8x, ou seja, de 0,137 metros, e apresentando uma tensão máxima de 13,3 megapascais. Já as tensões teóricas no botão, usando as tensões de cálculo, temos que a tensão na armadura é a mesma, mas, no que diz respeito ao botão, será um diagrama parabólico retangular, em que o máximo de tensão são os 13,3 megapascais. Tchau. Tchau.